Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é uma aula de matemática para o quinto ano. Eu sou a professora Ludibilla Lima e se você é professor ou professora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência da habilidade da BNCC que está sendo trabalhada nessa aula. Agora, se você é aluno, é só prestar atenção que eu vou te explicar tudinho. Hoje, nós vamos falar sobre multiplicação e combinação. Vamos ver duas maneiras de usar a multiplicação para combinar elementos de conjuntos distintos. Nossa, professora, péssimo! Não deu para entender nada. Duas maneiras de usar a multiplicação para combinar elementos de conjuntos distintos. O que é isso? Tá, peraí que eu vou te mostrar, tá bom? A primeira maneira que nós vamos entender é o diagrama de árvore. Nós estamos falando de fazer combinações, assim como quando você escolhe suas roupas, você tem ali três bermudas ou três calças e tem cinco camisetas diferentes. Quantos looks diferentes você pode fazer com essas roupas? Então, nós vamos ver agora um diagrama de árvore. Por que a gente chama de diagrama de árvore? Porque é como se tivesse galhos e deles saem outros galhos, como é a forma de uma árvore mesmo. E como é que seria isso, então, professora? Olha, vamos supor que nós vamos fazer um suco, ou melhor, sucos. E para fazer esses sucos, eu quero combinar frutas deste conjunto e deste conjunto. Lembra lá do início, conjuntos distintos? Pois é, aqui eu tenho duas frutas cítricas, laranja e limão. E aqui eu tenho acerola, melancia e morango. Eu quero fazer sucos onde a gente tenha uma fruta deste conjunto e uma deste. Quantos sucos diferentes nós podemos fazer? Vamos lá? Olha só como é que eu organizo isso em um diagrama de árvore. Eu tenho a laranja e eu tenho o limão. Então, aqui a gente tem laranja e limão. Eu posso fazer o suco de laranja com morango. Eu posso fazer o suco de laranja com acerola. E eu posso fazer o suco de laranja com melancia. Vamos dar um retoque nessas frutinhas para a gente entender direitinho, né? Aqui, aqui a acerola. E aqui a melancia. E aqui a melancia. Eu também posso fazer o suco de limão com morango. com acerola. A acerola era laranja. Com acerola. Ou com melancia. Veja só. Assim, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções de suco. Laranja com morango, laranja com acerola, laranja com melancia, limão com morango, limão com acerola, limão com melancia. E como é que isso fica em uma multiplicação? Então, nós temos dois elementos do primeiro conjunto, multiplicados por três elementos do segundo conjunto. Laranja e limão, multiplicados por acerola, morango e melancia. Nós temos duas vezes três, seis opções de suco. Aqui, nós também podemos fazer, aumentar essas opções com as opções de adoçar. Eu posso adoçar o meu suco com mel ou com adoçante. E aí, como é que isso fica? Veja só. Eu vou multiplicar por mais duas opções. Então, eu vou ter laranja, morango e mel, laranja, morango e adoçante, laranja, acerola e mel, laranja, acerola e adoçante, laranja, melancia e mel, laranja, melancia e adoçante, limão, morango e mel, limão, morango e adoçante, limão, acerola e mel, limão e acerola e adoçante, limão e melancia e adoçante. Ou seja, eu vou ter as seis opções de suco vezes duas opções de adoçante. Seis vezes dois é igual a doze. Veja só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E nós chamamos, a gente pode fazer isso pela multiplicação ou aqui pelo diagrama de árvore, que nós chamamos de diagrama de árvore pela semelhança que tem aos galhos de uma árvore que vão se ramificando, como acontece aqui. Outra opção que nós temos é tratar essa informação em uma tabela. Vamos ver um exemplo? Olha só. Para decorar uma brincadeira, uma gincana, alguma coisa assim, nós temos quatro cores de papel diferentes e três moldes de bandeirinhas diferentes. Quantas opções, quantas opções de bandeirinhas nós conseguimos fazer? Quantos modelos, quantas bandeirinhas diferentes nós conseguimos fazer? Aqui, nós estamos combinando a cor e a forma. Lá no outro exemplo, nós combinamos dois tipos diferentes de frutas. Aqui, dois conjuntos de frutas diferentes. Aqui, nós estamos combinando cor e forma. Então, como é que a gente pode fazer? Veja só. As cores são vermelho, azul, verde e amarelo. Então, nós vamos colocar em uma tabela. Vermelho, azul, verde e amarelo. E as formas que nós temos é a bandeirinha triangular, a bandeirinha de duas pontas e a bandeirinha arredondada lá embaixo. Tá bom? Então, veja só. Na nossa tabela, nós temos aqui, ó, forma. Eu vou pôr uma tesourinha porque a forma é a forma que a gente corta. E cor. Eu vou pôr um pincelzinho porque é cor. Ok? O que a gente faz em uma tabela? A gente relaciona um elemento que está nas colunas com um elemento que está nas linhas. Então, veja só. Todas as bandeirinhas dessa coluna serão triangulares. Todas dessa linha serão vermelhas. Todas as bandeirinhas dessa coluna serão de duas pontas. Todas dessa linha serão azuis. Todas dessa linha... Dessa aqui... E aí, combinando uma coluna com uma linha, nós temos, olha só. Um triângulo vermelho, um triângulo azul, um triângulo verde, um triângulo amarelo. Uma de duas pontas vermelhas, uma de duas pontas azul, de duas pontas verdes e duas pontas amarelas. E arredondada vermelha, arredondada azul, arredondada verde, arredondada amarela. Assim, veja só. Com três formatos e quatro cores, nós conseguimos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze bandeirinhas diferentes. E como é que isso fica com a multiplicação? Fica assim, olha. Quatro cores vezes três formatos é igual a doze combinações diferentes, doze bandeirinhas diferentes. Aqui, se nós acrescentarmos outros conjuntos, né? Outras variáveis, aí vai ficar mais ainda. A gente pode combinar, por exemplo, veja só. Só um exemplo. Se nós tivermos cinco tipos de camisa e quatro tipos de calça, nós podemos fazer quatro vezes cinco e nós temos vinte looks diferentes. Mas, se por acaso, eu tiver sandália... Nossa, isso é uma sandália, hein, pessoal? Sandália, tênis ou sapato. Então, eu posso usar esses vinte looks com três opções de calçados diferentes. Então, eu tenho vinte vezes três. Eu tenho sessenta looks diferentes. Eu posso usar esses sessenta looks diferentes usando o boné... Isso é um boné, falou? Ou chapéu. Então, eu tenho sessenta vezes duas opções. Aqui eu tenho cento e vinte looks diferentes. Aqui, nós combinamos conjuntos diferentes. Veja só. Cinco camisas com quatro calças dá vinte combinações diferentes. Vezes três calçados, sessenta combinações diferentes. Vezes duas opções de acessório, né, de chapéu, cento e vinte combinações diferentes. E assim, a gente faz a combinação através da multiplicação. Para você entender e para você confirmar, eu te mostrei também como fazer a combinação em tabela e num diagrama de árvore. Eu espero que você tenha aprendido muito e tenha entendido as duas maneiras de usar a multiplicação para combinar elementos de conjuntos distintos. Agora, essa frase faz sentido, certo? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, mostra esse canal para outros colegas, para alunos, para professores. Conta para todo mundo que tem um canal que ensina a matéria do quinto ano. Um grande beijo e até a próxima!